Ainda uma terceira representação é uma representação polinomial. A gente chegou a mencionar ela quando falou da transformada D de dado. E aqui a gente vai só rever de acordo com a anotação do livro. Então, como a gente tem N bits codificados, a gente vai ter N polinômios geradores. E aí os polinômios vão ser de grau K-1, K-1 ou menos, para poder denotar todas as possibilidades de conexão das saídas do registrador de deslocamento para o somador em módulo 2. Ou seja, se o K aqui é 3, eu preciso ter polinômios de ordem 2 para poder denotar como eu faço aqui. Esse primeiro polinômio, que é o que denota o somador superior, ele vai indicar através dessa anotação 1 mais x mais x2, como a gente já mencionou. que todos os três valores dos flip-flops do registrador de deslocamento estão participando dessa soma. Primeiro, o xn, o outro aqui que o x representa, que é o xn-1, o outro que é o xn-2. Usando, eu estou insistindo nessa anotação de sinais e sistemas de xn, para que aqueles que já estudaram a matéria possam se beneficiar. Mas aqui dá para perceber mesmo, quem não tem estudado, que a representação é simples. O G2, que é o segundo polinômio gerador, se encarrega desse segundo somador e denota através de 1 mais x2. E quando a gente quiser encontrar a saída aqui, bits codificados, a gente pode pegar a mensagem, também escrita na forma polinomial, multiplicar pelo G1, pelo primeiro polinômio gerador, e entrelaçar o resultado com o da mensagem multiplicada pelo G2. A gente vai ver isso no próximo slide. A gente vai ver o próximo slide. E a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver o que é o caso de laS